Meu coração só tem batido por você, essa distância vai me deixar Vou te encontrar, na minha vida só existe uma razão E sem você eu perco toda dimensão, que graça tem que ver assim tão só Te quero na cama, sem roupa, sem grana, sentindo o teu cheiro Tô tendo o desejo, que assim eu libero, do fundo do teu, nessa dor Te quero comigo, fazendo sentido, vivendo a missão, rompendo o impulso Só que o teu corpo é amigo, pra depositar, naquele valor Meu amor, já faz um tempo, não é de dizer Tchau! 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 Tchau!